A luz que é perfeita é que tem um inimigo da luz tão preta. A luz que parece tão normal tem um inimigo tão mal. O inimigo que está tão perto tem seu contrário tão forte. A luz preta é tão triste, ela insiste em que se sente. No lugar em que existe, enquanto a luz branca parece tão santa. Respeito, respeito é tudo e precisamos respeitar para sermos respeitados. Quando respeitamos, deixamos as pessoas felizes. Não faça com os outros aquilo que você não deseja para você. Padrões de beleza Não se julgar e se aceitar. Se ame com o que você tem. É uma forma de se amar e ninguém nunca se comparar. Não julgue alguém se você não quer ser julgado. Seja o seu próprio padrão de beleza. Se ame para ser amado. Família Vocês querem que eu seja a filha perfeita, mas eu não consigo ser. Não consigo carregar o peso de filha perfeita. Infelizmente Não conseguimos ser perfeitos. Os pais não sabem como é ruim. Insinuar decisões aos filhos. Eu sei que é horrível. Tentar mostrar para os pais que você é perfeita. A compra para as estrelas. Não para pessoas abaixo disso. Estrelas brilham e as pessoas que não enxergam isso são hipócritas. Hoje vamos abordar o tema, que está fora do dilema. Este tema é o racismo. E que as pessoas são tratadas. Isso acontece a todos os instantes. Vocês não fazem ideia do quanto isso afeta a mente. Há milhares de pessoas. Nem se importando um país onde a desigualdade é o que você. As pessoas te julgam por ser negras. Eu... Sofrer? Não. Eu não escolhi ser quem eu sou. Eu não desejo sofrer. Eu quero viver. Eu quero paz. Eu quero ser respeitado. Sofrer não é uma escolha. Julgar deveria ser proibido. Amar deveria ser obrigatório. Respeitar deveria ser lei. Preze pelo amor. Preze pelo respeito. Por um mundo melhor, mais amor e mesmo dor. Só pensar não resolve as coisas. Na sociedade é como uma desigualdade. Mas tanto assim, tanta gente passando fome, sem nenhum bom para comer, desengravatados e preocupando com a porção. Por que ainda estão na rua prometendo pedir origem, dando falsas promessas, tanto a gente desesperada e não tem as ruas são pavimentadas. Cimento não é comestível e não dá pra esquentar o frio. Como dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua fé é morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que dois e dois são quatro, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Mulher não merece sofrimento, mas respeito, pois passou por muito preconceito e desrespeito. Muita desigualdade na sociedade, lugar de mulher, aonde quiser. Essa palavra é muito forte, mulher. Muitas sofreram, muitas sofrem, muitas aguentam, pois são fortes. Não tem explicação para essa ação, não tem justificação para essa desigualdade. Temos que dizer não, ação não justifica, respeito tem que ser recito. As mulheres merecem fruto, mas na verdade querem o amor e o respeito. Mas todos nós juntos vamos acabar com esse preconceito. As mulheres merecem fruto, mas na verdade querem o amor e o amor e o amor.